Olá pessoal, tudo bem com vocês? A revisão da vida toda é uma medida que permite ao indivíduo aumentar o valor de sua aposentadoria ao buscar na justiça a inclusão de mais anos de contribuição ao INSS no cálculo do benefício. Contudo, juristas especializados em questões previdenciárias apontam que uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal tende a reduzir as chances de aposentados solicitarem esta revisão. Vamos explorar o motivo disto ao longo deste vídeo. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações clicando no sininho que fica aqui embaixo para você não perder todas as novidades que trouxermos por aqui. Deixe suas dúvidas nos comentários e compartilhe estas informações com os seus amigos pois isso é muito importante e nos motiva a continuar o nosso trabalho por aqui, beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Para entender a origem da revisão da vida toda em aposentadorias precisamos voltar a uma legislação de 1999 que alterou o cálculo das aposentadorias no Brasil. Anteriormente o INSS considerava apenas os últimos 3 anos de contribuição para calcular a média do benefício. Depois, passou-se a considerar 80% das contribuições mais altas ao longo da vida profissional. Uma norma de transição foi estabelecida para aqueles que já contribuíam antes de 94 considerando apenas pagamentos a partir de julho de 94. Assim, surgiu a revisão da vida toda permitindo que contribuições significativas anteriores a 94 fossem incluídas no cálculo da aposentadoria. Tudo bem, Maria Eduarda, mas afinal, quem é que se beneficia com isso? Bom, basicamente aqueles que contribuíram com os salários mais altos antes de 94 pois os seus valores seriam considerados nas 80% maiores contribuições ao longo da vida profissional, empaquetando o valor da aposentadoria. No entanto, esta revisão só é válida para quem já se aposentou ou adquiriu o direito até novembro de 2019 e o direito não pode ter mais de 10 anos. Portanto, apesar do interesse público, poucas pessoas são afetadas por estas decisões. É válido lembrar que em dezembro de 2022 os ministros reconheceram o direito dos aposentados à revisão da vida toda. No entanto, o INSS recorreu e os processos relacionados foram temporariamente suspensos. Em março deste ano, o Supremo julgou a constitucionalidade da Lei Previdenciária de 99 e decidiu que a regra de transição é obrigatória. Isso significa que a tese da revisão da vida toda que vai contra esta regra provavelmente não será ratificada. Então, o que muda na prática é que para quem já teve sucesso com a revisão não deve haver mudanças. Porém, aqueles com os processos suspensos provavelmente terão seus pedidos negados e para quem ainda pretendia entrar com uma ação na justiça pode não ser mais vantajoso. Ficou claro para você? Em conclusão, a revisão da vida toda tem sido um tema de grande interesse para aqueles que buscam aumentar o valor de sua aposentadoria especialmente para aqueles que contribuíram com salários mais altos antes de 94. No entanto, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que reafirmou a obrigatoriedade da regra de transição estabelecida pela Lei de Lação Previdenciária de 99 lança dúvidas sobre a viabilidade desta revisão. Embora ainda haja processos pendentes e algumas questões a serem esclarecidas é provável que a tese da revisão da vida toda infelizmente encontre obstáculos jurídicos significativos no futuro. Isso sugere que aqueles que pretendiam buscar esta revisão podem enfrentar dificuldades e talvez não encontrem mais vantagem em prosseguir com as suas ações. Em suma, embora o assunto continue a ser debatido nos tribunais a tendência indica que a aplicação da revisão da vida toda pode se tornar cada vez mais restrita. Portanto, é essencial que os interessados entendam as implicações destas decisões e avaliem cuidadosamente as suas opções antes de tomar qualquer medida. Qualquer novidade acerca deste julgamento estaremos em alerta para trazer em primeira mão aqui para o canal pois temos a ciência da importância desta decisão para vocês que nos acompanham diariamente por aqui. Bom, isto era tudo o que eu tinha para compartilhar com vocês mas eu gostaria de agradecer a sua atenção eu espero ter tirado todas as suas dúvidas mas caso ainda tenha ficado com alguma pode deixar nos comentários que responderemos nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Gostaria de pedir também para que você não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo se inscrever aqui no nosso canal de ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos pois isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Deixo a todos uma excelente segunda-feira uma semana abençoada para todos nós aguardo por vocês em nossos próximos vídeos um grande abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!